Desgraça, mano, tamo exposto. Sabe que eu tenho medo de véio na internet? Véio na internet é mais perigoso. Véio é nocivo. É uma arma na internet. Véio que eu digo passou dos 50, pra mim já é véio, tá? Desculpa se você tá aqui e passou dos 50. É verdade. Já não sabe no que tá lidando. Vai clicando em tudo. Parece que você tinha que ficar do lado igual criança. Não, não mexe aí. Tio, tio. Já falei pra não entrar. Já não falei pra você não entrar? Tá falando com o estranho de novo. É meu amiguinho do Face. Não. Ele quer te enrolar. Ele tá querendo te enrolar. Quer ver eu tomar de você? Ah, menino. Não, é enrolado. É todo momento. Meu tio, 54 anos, comprou um celular na Ponto Frio, só que os caras enrolam, porque é o www.frio, só que ao invés de ter o i lá, tava um L, que é o L maiúsculo. Aí foi que eles fazem isso. A gente só clica e lê. Aí ele viu o celular na promoção, comprou, vê umas pedras. É isso, o velho tá exposto. Ele só olhou e falou, nossa, eu vou comprar esse. O quarto tá 799, o iPhone 14. Promoção, né? Black Friday. Ele falou, tio, era a quarta. Ele falou, é, mas eu não sei o que quer dizer Black Friday. Comprou, veio pedra. Eu fiquei pensando, a pessoa que comprou pedra e veio um iPhone, falou, nossa, eu comprei pedra e veio... Mas nós estamos expostos. Nós estamos tudo aqui, ó. Tudo tá aqui, ó. Localização. Ele sabe a nossa localização. Tem gente que tira, né, a localização. Já viu as pessoas? Porque todos os aplicativos... Isso aí tem no Lio e Concordo lá. Todos os aplicativos tem um negócio... Permitir que... Sai...